E atenção! Bandidos renderam dois motoristas na BR-376 entre Mauá da Serra e Ortigueira e tentaram assaltar dois carros fortes. Houve troca de tiros. O repórter Rodrigo Carvalho tem mais informações. Foi um agente da Polícia Rodoviária Federal de folga indo em viagem a Curitiba que percebeu toda a ação e comunicou às unidades. Segundo esse agente, os criminosos atiraram diversas vezes contra os pneus do carro forte, desse veículo blindado. Nesse momento quase aconteceu um acidente. Na sequência, um pouco mais à frente, o restante da quadrilha aguardava com uma espécie de emboscada. Eles tomaram de assalto dois caminhões que colocaram na pista, bloqueando a passagem dos carros. Houve uma intensa troca de tiros e os bandidos fugiram para uma mata. Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e da própria PRF trabalharam durante várias horas para tentar prender os suspeitos. Muita gente está passando pela Rodovia do Café para aproveitar o feriado prolongado. O movimento é intenso. O que era para ser um dia tranquilo foi de muita tensão após essa ação criminosa. A fireception. A agência. A okência. A agência. A Brasil.